Pera aí, vamos lá, filma ele em casa da pavê Pode ir de pertinho lá, filma ele Tem que olhar a câmera aí, marcando Eita, pescada! Pescada boa! Tem ver com a vara aí Tem ver com a vara aí Ele tem que botar perto do pé da vara também, é? Ela tá filmando pro chão Filma pro peixe também aqui, ó Ah, pois é Eu não tô nem vendo Eita, peixe bonito, galera! Eita, peixe bonito! 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 Pede graça! Pede graça! Pede graça! Ora, mas deixa ela! Eita, peixe bonito! Pede graça! Eita, peixe bonito! Eita, peixe bonito! É só pulando! Olha aqui, galera! Um peixe aqui, ó! Esse aqui vai pro canal do Youtube, galera! Viu? Hahaha! Vou deixar ela pequeninha pra ir botar, Rodelce! Vou botar, Rodelce! Pequeninha nela! Não sei! Não! Tá boa! Tá boa! Tá boa! É isso! É isso! É isso! Olha aí, galera! Olha aí, galera! Olha aí, galera! Deixa eu ver daí, galera! Peixe lindo, ó! Arriba ela! Deixa eu ver aí, ó! Deixa eu ver aí, galera! Deixa eu ver daí, galera! Tá bom! Olha aí galera, peixe lindo, muito bonito, a pobre rapé é mesmo, é ruim porque a gente não veio né, soltou? Estamos aqui no pesquipaque, estamos aqui pegando um caranha, e eu terminei de, acabei de pegar uma caranha aqui galera, vocês veem aí, olha o que dá bichinha galera, olha Ok galera, olha o que dá bichinha galera, olha o que dá bichinha, esse aqui vai para o Youtube, vamos lá galera, valeu galera Peraí enишa galera, olha o que dá, olha o que dá a bicho, fala bicho cara, olha o que dá para o outro